amigos esse é um velho frigador pioneer que eu estou modificando ele porque gosto dele ele é do estilo antigo que usa um condensador na saída de acoplamento só usa fonte a fonte não é simétrica é 45 volts e mais ou menos pode ser 50 40 e e terra 45 e mais 45 e e terra é estou usando aqui os poderosos 4281 a os magníficos transitores e está numa carga de 7 ohms ali de 7 ohms e bastante indutiva né mas é só de propósito para estabilizar frequência essa aqui é de 50 quilos ciclos né 50.7 quilos ciclos e observa que maravilha de forma de onda impressionante né garante uma olhadinha nessa forma de onda então dando um certo benefício nas altas frequências mas isso é por conta de que esses amplificadores que são acoplados assim com o condensador a interna existência interna e a própria reatância capacitiva não dá uma passagem muito boa isso aqui é só cinco mil pois eu vou modificar para 10 mil eu vou ter uma melhor não melhor desempenho na baixa frequência e muito provavelmente essa esse sinal vai parar de ter essa inclinação favorável para a frequência mais altas e que eu vou subir a frequência eu vou fazer aqui um absurdo qualquer aqui tipo 100 quilos ciclos assim vou fazer assim um absurdo qualquer aqui só pra tirar uma onda e vamos ver o que acontece aqui quase 100 quilômetros 98 quilômetros agora tem muito amplificador por aí viu de marca famosa viu que não faz isso não em 100 quilômetros de forma de onda olha eu acho que em 100 quilômetros nem o clássico faz isso viu é porque este aqui ele tá operando em classe a por isso que o dissipador é tão grande que é uma corrente filha de uma égua que tá tá passando por ele tá até entendendo ele tá modificado para classe a modificado por mim tá bastante quente entendeste você ver que coisinha linda né coisinha linda se você pensar assim na sei lá se você pensar assim na frequência tipo 20 quilômetros tendendo 20 quilômetros ciclos pô bicho isso ele pode fazer um trabalho assim magnífico né ele dá uma forma de onda lindinha 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 bastante perfeitinha vou tentar mostrar para você ver é também difícil zinho e esse osciloscópio ele tá bastante locado hoje aqui o triga se osciloscópio é assim a vez de cara esse cara aqui ele fica com medo de mim quando eu digo assim eu vou abrir você vou consertar filho de uma mãe aí ele vai conserta sozinho fica com medo de mim rapaz esse cara tem o medo que se se perda de mim sabia então isso é 20 quilômetros você viu que forma de onda linda esse aqui é porra do caicá entendeu porra vamos aqui com 100 ciclos né será que se ouve essa câmera na sei lá se ela pega a câmera o círculo começa a ceifar 14 volts acho que uns 30 watts não é 14 volts 13 e meio vezes 13 e meio e divide por 7 aí vai saber a potência eu tô interessado eu sei que é bastante alto o estado agressivo de 7 ohms né tá muito alto a ceifando você vê acho acho achatadas em cima de ceifamento você tá vendo retinhos em cima aqui fica doidinho né não consegue ler não não consegue não é o de ponteiro conseguiria ler eu vou botar agora direto na caixa de som sem a caixa de som porque eu desliguei a carga o senhor só tá ligado na carga tá direto alto-falante então O Gab não vai muito lá embaixo, não. Não, por causa desse tipo de acoplamento com condensador, sabe? Acabei de montar aqueles sim, aqueles que tem que entregar, mas eu ainda não testei. Fiquei de saco, botei de lado e vim brincar. Eu vim brincar, eu gosto de brincar, eu vim brincar, eu vim para cá. Desligado, liguei a fonte do meu, está perto de 44 volts, está entendendo? Perto de 44 volts. Esse tipo de amplificatórios, ele bota para fora um quarto da tensão da alimentação. Ele, teoricamente, tinha que colocar para fora o que é 12, né? 11, 12. Na verdade, está botando 13, que já está bom demais. Eu não estou nem entendendo por que ele está fazendo isso. Agora, quando ele está botando 13, ele já saiu da classe A há bastante tempo. Porque esse aqui está com classe A até uns 7, 8, 7, 8 volts, ele está em classe A. Depois, ele passa para classe AB. Então, Deus vai estar essa noite junto com você. Imagina, Deus lá no pessoal. Ai, ui, ui. Ah, qual é?